A doce que é meu amor, a doce que é, a doce que é meu amor, a minha vida, oi A doce que é meu amor, a doce que é, a doce que é meu amor, a minha vida Tá aqui, tá aqui, tá ficando, ficando muito legal Nosso namoro é veneno, veneno do bem e do mal Tá aqui, tá aqui, tá ficando, ficando Oi, maguinhas e maguinhas, está começando mais um Beijo da Vaga E hoje eu estou aqui com Larissa Moura e Daísa Rodrigues Olá Essas gostosas E vamos fazer hoje a brincadeira do Onde Está o Objeto? Já deixa o likezinho aí pra ajudar nós Né, nós podia estar tomando um banho na praia agora Tem que ir ali na praia Exatamente Podia fazer no stand-up, pera, mas nós estamos gravando aqui Então vamos começar com a brincadeira Vamos embora Tirar a dadonha pra saber qual vai ser a primeira letra E a gente tem que achar o objeto com a letra correspondente É assim que funciona o jogo Boa, vai Dadonha A, B, C, D, E A, B, C, D, E, F, G, H, I, J Ai meu Deus Que idiota Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Eu, eu, eu O que? JARRO 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 Não é um jarro É um jarro É um jarro Eu vou pegar a joia É um jarro Eu ia pegar a joia Tu tem joia, cara Tu tem joia Eu pegar a biju Foi 99 Vou pegar a joia abertão, abc F tira assim, putando e eu puxando e eu durou rapido abertão, abc A, B, C Porra! 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 Viajando aqui Porra! Caralho, é só pegar o celular Porra! Mais um! Mais um! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L Pode ser! Não pode ser da B A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L Pega em nada! Aqui ó, nada com N A gente não tem nada com N Vai, Argonha A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L Eu tenho, eu Eu tenho, eu tenho Eu tenho lápis Eu tava procurando um lápis Eu tava procurando um lápis Eu pensei lápis também, mas eu ia bater em vocês lá Vai Gente, eu saí perdendo Calma, mas calma Essa é só a metade do vídeo Porque a outra metade vai estar no canal de Daísa Rodrigues Inclusive a perdedora vai pegar uma prenda E vai estar lá no canal dela Então daqui ó, já vai pro canal dela Já dá o like aqui e dá o like lá também Isso aí, então vamos embora pra parte próxima Beijo da vaga e até amanhã